Se eu te pegar a gata, você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tchê-tchê Se eu te pegar a gata, você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tchê-tchê-tchê Minha pegada é diferente, comigo é mais embaixo Que não aguenta pep leite, se eu te pego eu te esculacho Eu não vou dar bobeira, vou botar pra descer Se eu te pegar de jeito, é assim que eu vou fazer Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tchê-tchê-tchê Se eu te pegar a gata, você vai ver Minha pegada é diferente, comigo é mais embaixo Que não aguenta pep leite, se eu te pego eu te esculacho Eu não vou dar bobeira, vou botar pra descer Se eu te pegar a gata, é assim que eu vou fazer Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver Se eu te pegar a gata, você vai ver